Como é que é, minhas raposas do deserto? Estamos em 2020. Feliz ano para todos vocês. E desta vez não vim só desejar o feliz ano não. Vim perguntar-vos como é que foi o vosso. Espaça, champanhe... E no outro dia ninguém se lembrava de nada, não é? É. A passagem do ano tem destas coisas. Deve ser ali algum conflito entre a mudança de um número para o outro. E neste ano até foram dois. O organismo não está muito bem preparado a essa mudança de dois algarismos. Essa garganta está boa? Estão de cama ainda? Bem, este vídeo até que pode ajudar. Vou começar este ano por desabafar sobre um dilema que existe no meu ciclo de amigos. E é o seguinte. Eu tenho um amigo que faz mel. Eu tenho mel. Até aqui tudo bem. Certo, o mel faz bem. É guloso. Quem é que não gosta de mel? Eu sei que a palavra mel também tem uma conotação de algo viciante. Como uma desgarrada de vinho. Essa é mel. Ou como uma boa pedra de... Este mel é do Tully Boy. Mas neste caso o meu amigo produz mesmo mel puro. Puro mel. É, já lá vamos. E eu estou um pouco confuso. O meu amigo que produz mel estudou comigo na universidade. E a minha questão é, depois do investimento no curso, mais de 10 mil euros entre propinas e rendas de casas e quartos, qual é a altura da vida dele que ele pensa? O curso de comunicação e multimédia vai ser apicultor. Será que ele acha que consegue comunicar com as abelhas? Não de forma falada, mas com a vertente multimédia? Apresenta-lhe um tutorial de como produzir o mel? Ou faz uma apresentação bem elucidativa do ciclo de vida de uma abelha? Confesso que estou um pouco perdido com isto. E acredito que o meu amigo tem de estar um pouco mais perdido que eu. Porque enquanto toda a gente foge das abelhas, ele corre para ele. Enquanto toda a gente tem medo do ferrão, ele adora o ferrão. Opa, e já tentaste falar com o teu amigo e explicar-te essa situação? Como? Eu cada vez que o vejo, ele anda a passear as abelhas. E depois tem macarão em volta da cabeça dele. E é incrível, este meu amigo não tem instagram. Mas tem mais de 5 mil abelhas que o seguem. Já ouvi melhores. Pá, também piadas sobre abelhas. Mas já o tentaste ajudar? Mas como é que eu o vou ajudar se ele anda sempre rodeado de abelhas? Ainda se irrita comigo e matiça as abelhas? E com isto tudo vocês devem estar a pensar, mas o que é o mel afinal? Como se produz um mel? Eu não sei se vocês estão preparados para ouvir isto. E agora estou a falar muito a sério. E eu vou-vos dar esta informação e depois vou dar algum espaço para vocês digerirem. O mel é o vómito da abelha. Portanto, sim, quando estamos doentes, a maior parte de nós suga o grego da abelha. Agora percebem porque é que o mel é tão pegajoso. Rega-se a tudo. Cola, não é? Afinal, as abelhas não são assim tão diferentes de nós depois de uma noite de passagem de ano. Sou uma abelha sempre em busca do mel. Eu agora estava aqui a pensar e eu realmente só me lembro de consumir mel quando estou doente. Corativozinho para a garganta. Mas 5 minutos de conversa com o meu amigo apicultor fiquei a saber que o mel se pode aplicar em mil e uma coisas do nosso diário. Pois ele encarna mesmo naquele personagem de comercial apicultor. Sabem? Tipo, aqueles gajos estão à porta dos centros comerciais a vender cartões de crédito. Mais ou menos isso, mas com abelha. Óbreu, o mel dá com tudo. Mel com limão, mel com ar, mel com iogurte, mel com fruto cheiro, mel na máquina de lavar, ficas com a roupa super macia e super doce. Mel na cabeça dos calores quando estás a prachar. E há uma que ele nunca me disse mas eu acho que já utilizou, que é mel em vez de vaselina. É uma desconfiança que eu tenho. Fiquei a saber também que nos tipos de abelha temos a abelha rainha, que normalmente é fecundada por 15 zangões e depois está entre 2 a 7 anos constantemente a dar à luz. Pô, estão a imaginar a abelha quase todos os meses em alta velocidade a caminho para o hospital. Coitada. Enquanto o zangão é o abelhão que apenas nasceu para afundar o martelo. O verdadeiro macho é que não faz mais nada. Não ajuda nas despesas, não muda uma fralda, zero. Nasceu para afundar o martelo. Isto é machismo puro. Por isso, no dia em que as Capazes ou a Rita Fé Rodrigues descobrirem isto, acaba-se o mel e assim me despeço citando um poeta apicultor. Desculpem, mas não encontrei nenhum poeta que fosse apicultor.